Aqui no município de Rolim de Moura, a Covid-19, infelizmente também, acabou atingindo o sistema prisional. A gente vai conversar agora com o gerente regional, o Leandro Delgado, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação aqui no município de Rolim de Moura. Leandro, é uma situação preocupante porque o sistema prisional foi atingido, desde os servidores até os detentos. Então, o que acontece? Sábado passado, nós tivemos várias informações que tinham detentos reclamando de sintomas gripais. E diante do exposto, nós solicitamos junto ao secretário de saúde, o prefeito do município e fizemos o exame nasal dos presos da ala B, onde tinha maiores reclamações. E desses que se realizaram os exames, 43 positivaram. E no sábado mesmo, junto com a secretaria de saúde, o prefeito, a nossa enfermeira lá da penitenciária, a Josselma, diretores, nós já conseguimos os medicamentos. Então, no mesmo sábado já entraram com o medicamento, que é o kit Covid. E o médico determinou que a enfermeira faz diariamente, duas vezes por dia, o teste da saturação. Então, até o momento, está todo descontrolado, não precisou nenhum preso ainda ser internado e está em isolamento. Devido ao grande quantitativo de presos positivados, nós achamos o melhor intervir junto à penitenciária, aos órgãos competentes, ao judiciário. Então, hoje, a penitenciária está interditada. Os presos estão isolados, não estão saindo para banho de sol, não sai para nada. Então, não entra preso e não sai preso durante um período de 14 dias. Mas, está controlado. Na primeira etapa, que foi sábado, foi realizado com a ala B. E, agora, ontem, né, ontem foi terça-feira, foi realizado com todos os detentos da penitenciária. Então, o teste nasal foi realizado com todos os detentos. Porém, nós não temos o resultado ainda, precisamente. Mas, eu acredito, conforme eu tive contato com a Jocelma, a enfermeira nossa padrão da penitenciária, hoje à tarde, nós já temos 100% o resultado dos presos positivados. A visita, no início da pandemia, foi suspensa até por proteger tanto os familiares como os apenados, né. Porque, no sistema prisional, tudo é mais complicado. E, aí, estava sendo realizada a visita virtual, né. Nós, através de um projeto com o judiciário, compramos os tablets e fazíamos a videoconferência com os familiares. No entanto, com essa segunda fase, também foi suspenso, né. Foi suspenso até a visita virtual por hora. E, a contaminação, é complicado eu dizer como que foi, por quê? A visita foi suspensa, porém, o jumbo, que as mercadorias não foram, né. As visitas acabam levando os alimentos para eles, o que é permitido entrar. Nós deixamos em quarentena, mas é passado para eles. Preso também passa mal, é conduzido ao hospital, né. E o hospital é o foco do Covid. Então, nós não sabemos precisar como que esse vírus conseguiu adentrar as unidades prisionais. O importante é que, tipo assim, o governo, enfim, vocês estão dando toda assistência, né, para esses detentos. Sim, todas as assistências necessárias estão tendo, né. Medicamento, monitoramento, nós temos o médico na unidade prisional duas vezes por semana acompanhando. Nós temos enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, toda essa equipe lá dentro da unidade prisional.